Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. E será que aconteceu alguma coisa entre Kevinho e a família de Flávia Pavanelli? Os rumores começaram depois que os pais e também a irmã de Flávia pararam de seguir o funkeiro lá no Instagram. Os internautas também apontaram que Kevinho teria arquivado ou apagado a foto que tinha com a Flávia no dia dos namorados. Apesar dos rumores, os dois ainda se seguem nas redes sociais e nos stories a Flávia aparece de aliança. E ontem Monique Elias fez aniversário ao lado de amigos e familiares. A comemoração de ontem foi com um jantar, mas também vai rolar uma festança amanhã no Rio de Janeiro e essa festa promete. E ontem, Mayra Cardi foi assunto nas redes sociais ao revelar nos stories que não gosta que toque na sua barriga. Ela está grávida do ator Artura Guiar. Olha só! Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês muito importante. Conto com a ajuda de vocês. Real. Oficial. Lá vai o recado. Eu tenho pavor, pavor, que pega na minha barriga. Aqui já fica até gaga. Que chega pegando na minha barriga. Não faça isso, minha gente. Manda energia de longe. E se você quer fazer o que você quiser comigo, você pode. Me dá beijo no rosto, me abraçar, fazer a porra toda. Não pega no raio da minha barriga. Não gosto. E aí, obviamente, eu sou educada. Você vem, você pega, eu faço aquela cara de bunda e finge que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Muito. Mas não está tudo bem. Então, estou aqui deixando claro para todo mundo. Quando você me vê, você lembra que não pode pegar na minha barriga, que eu quero só a energia do bebê. Não quero um monte de energia, ok? Muito obrigada. Depois de toda a polêmica e repercussão da declaração, ela se explicou no Instagram e em um textão também disse. Algumas pessoas se revoltaram com o meu pedido, dizendo ser um absurdo eu não deixar pegarem na minha barriga. Me pergunto, cadê o respeito? Cadê o meu corpo, minhas regras? Cadê o meu direito de escolha? O quanto egoísta as pessoas têm sido com suas verdades? Hashtag pense nisso. No textão, ela também fala que estuda física quântica e que acredita muito nessa questão de energia e que ela fez apenas um pedido simples para que quando as pessoas a encontrarem, podem beijar, abraçar e fazerem tudo o que quiserem com ela. Mas que, por favor, não peguem na barriga, uma vez que ela acredita muito que a filha dela seja muito frágil para receber tantas vibrações de diferente. Luísa Sonza contou ontem nos stories que é referência no Instagram e também falou um pouco sobre a novidade da plataforma que está participando da campanha de lançamento. Olha só. E o Instagram me disse hoje que eu sou uma das maiores do Brasil em engajamento no Instagram e eu estou muito feliz, então estou muito feliz com o convite. Obrigada a todos vocês que me acompanham, vocês são... E a novidade que eu não podia contar antes é que o Instagram tem meio que uma nova função que ele grava vídeos até uma hora e eu sou uma das creators e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu gostei, uma das primeiras, o conteúdo já está pronto. eu vou criar quadros em que eu vou falar sobre várias coisas. Agora eu posso falar, eu guardei esses segredos por muito tempo, mas eu estou muito feliz e eu espero que vocês gostem muito porque eu fiz com todo o meu coração. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba junogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.